Fala rapaziada, Rafael do Canil Gamabu, beleza? Galera, o vídeo de hoje vai ser rápido assim, rápido em triagem, eu não vou falar muito aqui, porque eu quero ser bem objetivo Primeiro eu vou falar o porquê desse vídeo aqui O que acontece, eu acabei de gravar um vídeo na semana passada, ensinando como amamentar o filhote Fiz um vídeo mostrando, falando sobre o leite de cabra, falando sobre os tipos de leite de cachorro E muita gente me pediu receitas alternativas, me falou que o leite tá muito caro, o leite de cachorro E de fato tá, não é barato galera E eu indiquei a galera a usar o leite de cabra, no meu vídeo passado eu indiquei o leite de cabra Continuo indicando como principal opção aí pra quem tem acesso galera Mas por uma fatalidade, fatalidade não né, o rapaz da onde eu comprava o leite de cabra Ele se desfez das cabras e eu não tenho onde comprar mais leite de cabra Então, resolvi gravar esse vídeo aqui, ensinando pra vocês a fazer como fazer um leite caseiro aí Pra você tá dando pros filhotes aí Galera, lembrando que eu não tô mandando ninguém fazer isso galera Tô mostrando como é que eu estou fazendo e está dando certo, tá? Aproveitando esse vídeo aqui, agradecer o meu amigo aí, Michel Legião, certo? E a esposa dele, Gisela, que foram quem me deram, quem me deu uma força aí sobre esse leite Eu não tinha muito conhecimento sobre esse tipo de leite Eu tô fazendo aqui com a ninhada da Redzena, porque como eu falei, o rapaz vendeu a cabra e eu não tenho mais acesso E tem dado certo galera, já tô aí uma semana testando e tenho tido excelente resultado Então resolvi gravar um vídeo pra vocês aqui pra ajudar outras pessoas que talvez aí não tenham condição de comprar o leite de cachorro Ou porque não consigam leite de cabra com facilidade, ou porque a cadela morreu, ou porque a cadela teve uma infecção Independente do motivo galera, o objetivo do vídeo aqui é ajudar o máximo de pessoas possível Se você não concorda, se você tem uma receita diferente, crie um canal no Youtube pra você Grave um vídeo ensinando da sua maneira e ajude as pessoas Agora, vim aqui no vídeo, ficar falando besteira, fazendo comentário depreciativo É muito fácil, ocupe o seu tempo tentando ser uma pessoa melhor e ajudar as pessoas ao invés de ficar só criticando quem tenta ajudar Beleza? Não tá dado o recado? Gama Vulcane Produzindo Qualidade Quer saber como é que faz leite pra cachorro? Depois da vinheta Vem! Bom, molecada, tá aí tudo o que vocês vão precisar pra fazer o seu leite, tá? É claro que vocês não estão vendo a minha face maravilhosa, mas vocês vão ver em breve Calma, não precisa ficar eufórico Hoje eu vou aparecer, fique tranquilo Você que fica com saudade de me ver nos vídeos, tá? Então vamos passar a passo aqui galera Você vai precisar de sal, isso mesmo, sal, beleza? Leite, leite de vaca, ok? Esse aqui galera, é o zero lactose Não precisa ser dessa marca aqui, Piracanjuba, pode ser de qualquer um O bom é que seja zero lactose galera, como tá aí Lactose não é bom pra filhão de cachorro Por isso que a gente não pode dar leite de vaca, porque contém lactose Então tente um leite zero lactose Ou se você puder o leite de cabra, como eu já falei, certo? Então sal, leite de vaca zero lactose Você vai precisar de um suplemento mineral No caso aqui eu tô usando o Promater Mas você pode usar aí o Glicopan Você pode usar outros suplementos minerais aí, tá bom? Então aqui no caso é o Promater que eu tô usando Você vai precisar de uma gema de ovo cozida, ok? Isso aqui vai cozida em água galera, cozida Uma gema de ovo, liquidificador Azeite, não precisa ser extra virgem nem nada É só ser azeite mesmo Esse aqui é o que eu tô usando, esse andorim aqui Mas pode ser qualquer um, beleza? Água E é isso galera, é isso aí que você vai precisar Então voltando aqui pra minha face linda e maravilhosa Bom galera, como é que vocês vão fazer? Eu vou fazer aqui ao vivo Eu só não vou bater Porque o liquidificador tá lá na minha cozinha A gente tá gravando aqui na maternidade Então eu vou mostrar pra vocês como é que eu faria, beleza? Ih, sabe o que que tá faltando? Tô faltando um copo Dá uma pausa aí no vídeo aí pra gente continuar Bom, depois desse falha nosso, tá? Tava faltando um copo São 200ml de leite Esse copo aqui deve ter uns 300ml mais ou menos Então a gente bota ele quase cheio Vou botar ele aqui mais ou menos Não precisa ser uma medida exata, exata galera Isso é só pra você ter um parâmetro pra você seguir Então são 200ml de leite que você vai colocar 200ml, ok? Vou botar aqui Deixa eu ver isso aqui um pouquinho mais pra trás Aproveitando aqui a pergunta que a Pamela me fez Quando deu o falha nosso aqui Por que que a gema tá branca? Mostra aqui Lembrando que vocês só vão usar a gema Vocês não vão usar a clara Porque na hora que eu quebrei o ovo Respingou um pouquinho de clara aqui em cima da gema, galera Então evitem fazer isso aqui que eu fiz, ok? Não que isso vai matar o cachorro nem nada disso Mas evitem O que é interessante pra gente é só a gema Então vamos lá botar o leite Galera, vídeo bem simples, tá? Não sou nenhum doutor não E nem tenho uma experiência nisso aqui É a primeira vez que eu tô fazendo também Eu só tô mostrando pra vocês Porque eu já testei antes Tá dando certo Então tô aí tentando ajudar os colegas aí Da melhor maneira possível, beleza? Então vamos lá Vai abrir o seu liquidificador Maravilhoso Leite 200ml de leite Tibum Jogou lá dentro 50ml de água, galera Pra cada 200ml de leite 50ml de água Água filtrada, tá galera? No meu caso aqui Eu ainda fervi Além de ser filtrada Eu fervi a água, beleza? Então vamos lá 50ml de água Show de bola? Vocês vão tacar a gema Ó, vou botar a gema aqui dentro Ó A gema Foi lá dentro também Depois a gente vai filmar Fica tranquilo Uma pitada de sal Ó, uma pitada de sal Igual aquele cara Como ele joga aquele cara do pato Do churrasco Que joga só assim Ó Ó Já viu qual é? Então Tô igual aquele chefe lá Ó Então vamos lá Leite Água Gema Sal E por último aqui Por último não Falta o vinagre Vinagre é maior Tô maluco Vinagre não Desculpa Azeite Azeite Vamos lá Vídeo Falha nossa Falha nossa Mas vai ficar bom Vai ficar bom Vamos lá Azeite Galera, é uma colher de sopa Como eu não tenho uma colher de sopa Amor Eu vou usar essa daqui Que é de sobremesa Eu vou botar duas colherzinhas Dessa aqui Filma aqui Papai Depois o doutor não dá de maluco Ó Ó Uma colherzinha Duas colheres Show de bola Dessa colherzinha pequena aqui Colher de sobremesa Se você usar aquela colher de sopa É uma colher só Show de bola Então Foi aqui Por último a gente vai colocar O suplemento mineral Galera São oito gotas Apenas Tá É Claro que vai variar um pouco De suplemento Para suplemento Mas uma medida aí Padrão A alquimia Que a gente faz aqui É mais ou menos oito gotas Esse aqui eu tenho que agitar Antes de utilizar Então Vou dar uma sacudida aqui É oito gotas Para duzentos e mel de leite É isso Galera É oito gotas Disso aqui Para essa medida aqui Duzentos e mel de leite Cinquenta e mel de água Se você for fazer Quatrocentos ml Por exemplo De leite E cem de água Você vai botar Dezesseis gotas Você vai multiplicando De acordo com a receita Aqui é para duzentos ml De leite Tá ok A gente sacudiu Avael Como é que eu vou conseguir Oito gotas de suplemento Coloca na tampa E vai pingando Gota por gota Né galera Tem que ser É Tem que ser esperto Vamos lá Vou botar aqui um pouquinho Ó Ih cacete Botei demais Mas tá bom Tá ruim mas tá bom Olha aqui ó O que que a gente vai fazer A gente vai botar aqui ó Gota por gota Ó Uma gotinha Duas gotinhas Três Ó Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Caiu uma a mais ali Mas ficou presa Do lado do liquidificador E também não vai fazer mal Nenhuma Umazinha a mais Umazinha a menos Não vai fazer nenhuma diferença Na vida de ninguém Certo? Ih Isso gente Deixa eu ir para a blusa Vamos lá Então tá pronta a bagaça aqui Deixa eu ver se tá pra filmar Vê se aparece aqui Pão Mostra lá dentro Tá mistureba Fica assim galera ó Beleza? Show de bola? Ó Agora vou filmar aqui Agora o que vocês vão fazer Vai bater essa bagaça toda Aqui no liquidificador Vai ficar um líquido Amarelado Homogêneo Amarelado Depois que você bater Isso tudo aqui no liquidificador Você Uma Aquece Mais ou menos aí Trinta e oito graus E manda pra dentro Do teu filhotinho aí Isso já vai ajudar Pra caramba Eu tô sustentando A ninhada da Redzena Há praticamente uma semana Só com isso aqui Não tive problema de diarreia Nem de prisão de ventre E os filhotes Estão se desenvolvendo Super bem Então eu estou recomendando Porque eu estou usando Né? Então Tá dando certo pra mim Eu espero que te ajude Lembrando galera Eu não sou veterinário Nem dono da verdade Eu tô fazendo isso aqui Mostrando como eu estou fazendo Na minha casa Quem quiser fazer Faça Quem não quiser fazer Não faça Ok? Então É isso Espero que o vídeo Te ajude de alguma maneira Espero que você goste Desse tipo de conteúdo Tamo junto sempre Cara Vai comprar seu Pit Monster Não arrisca Não arrisca Vai na confiança Vai de Gama Bull Kennel Certo? Antes de encerrar aqui Deixa já o seu joinha Se inscreve no canal Se ainda não é inscrito Que a gente tá sempre postando Vídeo aí Comenta aqui nesse vídeo O que você achou do conteúdo Seja educado Por favor E é isso Tá bom? Tamo junto sempre Gama Bull Kennel Pra desigualidade Fui